Hoje era correr forte, né, conseguir correr, fiquei muito feliz com o tempo, embora eu tenha perdido a prova, mas o objetivo do jogo era correr forte. Agora é correr mais uma meia, dar mais uma sequência de prova e correr a manatória em a mesma. Estou muito feliz porque correr 1x1 aqui em São Paulo é muito difícil. É a primeira vez que eu faço esse tempo aqui em São Paulo, né, primeira vez. Seria recorde, né, Mariano? Seria recorde, mas é assim, né, prova é isso.